Partilha mental, património comum, como o cinso Não pertence apenas a alguns, acabou-os, não juntamos na era do festim A informação circula numa viagem sem fim Por vias e canais alheios nos bloqueios A paz e guanda-seios com substantes recheios Sem meio termo, como é que mantenho o diálogo? A confiança segue o resultado análogo Guardo na memória o que vivo e vejo Recorre a história, sempre vi o desejo Manejo palavras, dou-lhes forma em texto Pretexto pela veia flui a gota do protesto O testemunho ganha vida a partir do rascunho É mais uma batida a qual cerra o punho E apenho esforços numa direção única Tentar penetrar para além da música Estou ligado às rimas, estou ligado às batidas Estou ligado às situações com emoções vividas Estou ligado ao mãe como o bebê no ventre Estou ligado a esta cultura para sempre Estou ligado às rimas, estou ligado às batidas Estou ligado às situações com emoções vividas Estou ligado ao mãe como o bebê no ventre Estou ligado a esta cultura para sempre Visão focada para tudo ou nada A verdade esconde-se por trás da fachada Então procuro bocados de brilho no escuro As rimas viajam pelo vácuo mais puro A puro sentidos é constante o alerta A porta da mente continua meio aberta Certeza incerta, mergulho nas dúvidas Como é encontrar paz se as mudanças são súbitas Embrino-avéricas, mas não é embriaguez O veículo que contusa a maior nitidez Respidez nos atos, denuncia aos factos Frigidez instalada, refénsos, contactos Momentos trazados, carimbo a memória Negação intuitiva e de onde derivam divisórias Secessões aleatórias fazem parte do plano Falhaços e glórias deste mundo humano Estou ligado às rimas, estou ligado às batidas Estou ligado às situações com emoções vividas Estou ligado ao mãe como o bebê no ventre Estou ligado a esta cultura para sempre Estou ligado às rimas, estou ligado às batidas Estou ligado às situações com emoções vividas Estou ligado ao mãe como o bebê no ventre Estou ligado a esta cultura para sempre Fio mental semelhante, uma corda pamba O ritmo percorre o corpo como uma escola de samba O baixo bomba e novas imagens evoca A visão e a inspiração fazem-lhe uma nova troca Em poesia que toca, a música apenas coloca Meus pensamentos no ar em outro tipo de moca Que não procura abrigo em qualquer estado alternativo A pura astúcia, o que quero é sentir-me vivo Mental ativo, sacia-se-de na sua fonte E vejo novas oportunidades no horizonte 24 por 7, a disquete descarrega Informação crua, a abstração não entrega A emoção nada nega, apenas abre mais portas Corredores de palavras escritas a linhas tortas Corta com conforto e o estado normal Mergulha no confronto, puxa pelo metal Estou ligado às rimas, estou ligado às batidas Estou ligado às situações com emoções vividas Estou ligado às rimas, estou ligado às batidas Estou ligado às situações com emoções vividas Estou ligado à mãe como o bebê no ventre Estou ligado à esta cultura para sempre Estou ligado às rimas, estou ligado às batidas Estou ligado às situações com emoções vividas Estou ligado à mãe como o bebê no ventre Estou ligado a esta cultura para sempre Estou ligado às rimas, estou ligado às batidas Estou ligado às situações com emoções vividas Estou ligado à mãe como o bebê no ventre Estou ligado à esta cultura para sempre